Sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Quando você se olha no espelho, você se sente feliz com o que vê? Não apenas em questões físicas, mas sim morais e psicológicas. Você é quem gostaria de ser? Infelizmente, a maioria das pessoas parece nunca estar satisfeita com aquilo que é. Está sempre buscando mais e mais, e o pior de tudo, se comparando com outras pessoas. Ah, se eu tivesse aquele corpo! Ah, se eu fosse rico como ele! Ah, como eu queria ser igual a ela! Fazemos isso como se as vidas dessas pessoas fossem perfeitas e sem nenhum tipo de sofrimento. Mas será mesmo que isso existe? E se tentássemos nos tornar quem realmente somos, e encontrar um meio de nos sentirmos felizes com aquilo que já temos e com aquilo que podemos nos tornar? Parece confuso? Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vamos pensar exatamente sobre isso a partir de 3 lições de Carl Rogers. Esse vídeo foi desenvolvido em uma parceria com o canal Psicologicamente, que trabalha com conteúdos sobre psicologia, filosofia e saúde mental. Caso queira conhecê-lo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Carl Rogers foi um psicólogo estadunidense atuante da terceira grande força da psicologia, a abordagem centrada na pessoa. Ele acreditava que todos nós possuímos um potencial a ser descoberto, uma via para nosso bem-estar e saúde mental. A partir dessa ideia, conduziu diversos estudos relacionados à área. Talvez um dos mais famosos tenha sido a sua obra Tornar-se Pessoa, publicada no ano de 1956. Mas o quê? Como assim? Se não somos pessoas, o que somos então? Rogers acreditava que todo o sofrimento psíquico atravessado por nós nada mais é do que uma falta de entendimento de si próprio. Ou seja, de não saber o que realmente nos faz feliz e viver nossas vidas de maneira prazerosa. A partir disso, Rogers conduziu seus estudos e suas psicoterapias focadas no paciente, fazendo com que ele próprio encontrasse suas próprias respostas e viesse a se tornar pessoa, ou tornar-se quem realmente é. Lá no canal Psicologicamente, também tem um vídeo sobre essa mesma ideia pela visão de Freud, caso queira se aprofundar um pouco nos pensamentos dele, depois é só assistir esse vídeo. Vamos então às ideias que podem nos fazer pensar profundamente sobre a forma que estamos conduzindo nossas vidas atualmente. 1 – Estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória pra mim e que me expressa verdadeiramente? Essa talvez seja a pergunta mais importante para o indivíduo criativo. Aqui Rogers nos convida a pensar naquelas perguntas que fiz lá no começo do vídeo, sobre se olhar no espelho e se sentir feliz com o que vê, sobre se sentir verdadeiro consigo mesmo, sem se comparar com os outros ou com o que dizem que você deve ser. Viva sua vida baseado em seus próprios princípios, vontades e desejos. Sem se importar com o que os outros irão pensar, mas sim de acordo com o seu eu verdadeiro, com a sua consciência. 1 – Ok, mas por que eu devo pensar assim? Por que não posso querer ser como os outros? E é aqui que entramos na segunda lição. 2 – Não podemos mudar, não podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Você pode sim sentir uma admiração por alguém, seja por algum traço físico ou habilidade especial. Isso é o que nos molda ao longo das nossas vidas. Mas o que não podemos fazer é colocar o outro como algo a se tornar, pois como Roger diz, você não pode mudar ou se afastar daquilo que é até aceitar quem é. Se você não é feliz com seu eu interior hoje, como poderá aprender coisas novas e praticar novos hobbies que, na sua cabeça, te deixarão mais feliz. Primeiro, se aceite como é e aprenda a amar a si mesmo, para depois buscar se aperfeiçoar. Como insistimos aqui, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa famosa frase escrita lá no Templo de Delfos resume bem o que nós do Superleituras buscamos difundir, tanto com nossos vídeos quanto com os cursos da Escola dos Pensadores. 3. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Talvez um dos maiores problemas do ser humano, e talvez o que mais lhe causa sofrimento, é a falta de empatia. Passamos a vida toda pensando apenas em nós mesmos. Em como conquistar a pessoa amada, em como enriquecer, em como realizar nossos sonhos, mas parece que nunca paramos para pensar no outro. Durante todo esse processo, temos por essência criar um monte de expectativas, projetar um mundo perfeito, mas é aqui que mora o grande perigo. Devido a nossa falta de empatia, nunca consideramos pelo que o outro pode estar passando. Ou o que pode estar sentindo. Logo, quando as coisas não saem conforme planejamos, acabamos nos sentindo frustrados, em algumas vezes até com raiva de outras pessoas. Mas será que tudo não poderia ser mais fácil e leve de se encarar se tentássemos pensar um pouquinho além do nosso umbigo? Sempre esteja atento à sua empatia. Com ela, você pode evitar tanto o seu próprio sofrimento, como o das pessoas que estão ao seu redor. Nós, do Super Leituras e do Psicologicamente, estamos sempre buscando praticar nossa empatia ao compartilhar todos esses conhecimentos com vocês. Essa é a nossa forma. Acredito que com essas lições você também será capaz de encontrar a sua. Sinceramente, o que você achou dessas lições? Já conhecia Carl Rogers? Conta pra gente nos comentários. Mas antes, não deixe de baixar nosso ebook gratuito, que já ajudou mais de 60 mil pessoas a conhecer suas potencialidades. Você ainda vai poder conhecer a Escola dos Pensadores e viver a filosofia na prática. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Siga também a gente no Insta para mais conteúdo exclusivo. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!